Chama! Chama! Chama na grande, papai! Onde estão? O bichinho que apita A rocha que ela grita é o bichinho que apita Tem vários apelidos, o bichinho que apita É máquina de churros, é tampa de marmita Olho de tendera, boca de macaco É anel de couro, loca ou buraco Forebes, erengueiro, é toba ou furico Brioco, fedorento, boca, laro e botico Também chama frajola, bufante, fiofó Chai do SB ou de porco e loló Leribi, Leribi, você conceixeira e a caatinga de oitinho Leribi, Leribi, você conceixeira e a gaiteira do oitinho Leribi, 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 você conceixeira e a gaiteira do oitinho Leribi, você conceixeira e a gaita do oitinho